E aí, praus! Viva aqui fazendo mais uma pausa para esse pé! E sejam muito bem-vindos à cidade dos mercadores, a cidade portuária de Alberta. E olha só, é nessa cidade que mora uma das minhas cafrinhas preferidas, essa cafra loirinha aqui, vejam só, tô dando umas ideias nela, acho que já tá na hora de o Poffit começar a pensar em noivado, ele já é um homem maduro, e se deixar ele solto, sem coleira, eu não sei o que pode acontecer, bro, eu não sei o que pode acontecer, eu não confio muito nesse brozinho aqui, esse Poffit, porque ele é um homem muito sensual! E se deixar ele sem coleira, vai saber, né, vai saber, bro, o que pode acontecer! Poffit? Nossa, mas que nome mais estranho! É um nome artístico, sabe, de aventureiro! Ah, entendi! Bom, eu adoro aventureiros, eu sou uma cafra, sabe, eu escolhi ser uma cafra pra ajudar os aventureiros! Ah, é? Nossa, eu também adoro aventureiros, foi por isso que eu escolhi ser um aventureiro! Temos tantas coisas em comum, Gretchen! Bro! Sejam muito bem-vindos à cidade de Rachel! É uma cidade no deserto, como o Mohawk, mas hiper-desenvolvida! É a Las Vegas de Ragnarok Online, se Las Vegas fosse um lugar extremamente religioso! Não, não, Las Vegas não, tá mais pra Dubai, sabe? Isso é um paralelo perfeito com o nosso mundo, tá aí, Dubai! Hum, comidinhas aqui à venda! Pão! Olha só, tem umas frutinhas também! Deve ter o quê? Damasco, deve ter Tâmara, essas coisas, essas coisas, bro! E, olha só, eu vou mostrar depois pra vocês a papisa dessa cidade, já que o Sacro Império de Arunafeltz é governado por uma autoridade espiritual, é uma teocracia! E a autoridade máxima desse Sacro Império é a papisa de Freya, que é uma menininha, vocês vão ver depois, quando a gente for fazer a quest de acesso ao Templo de Rachel, ou Rael! Rael porque esse é o nome original da cidade, só que no jogo eles tiveram problemas para inserir um carácter lá que parece AE junto, sabe? Eu não sei o nome daquilo, mas é isso aí, eles não conseguiram fazer aquilo dentro do jogo e ficou Rachel mesmo! Eu vou tentar levar o Popit até os Cobolds, eu não sei como vai ser lá, vamos ver, né? Vamos ver! Se não rolar, tem aqui o mapinha dos Hoenn mesmo, acho que Estapo é mais pra classe não trans, por causa da experiência Job lá é menor do que aqui nos Hoenn, tá me entendendo, bro? Sabia dessa? Fica aí a dica! Classe T, classe trans, classe, então vem aqui para Hoenn até nível 95, ou 92, 93, se você quiser tentar, opa, 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 ouvi com o frescor do vento de bobeira no chão, peguei! Ou até nível 92, 93, se você quiser tentar também, Cobolds! Vamos ver, né, se a gente passa de boas por esses mobs monstros de vento da colina que costuma ser perto da entrada do mapa... Ai, 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 ai! Tem entrada do mapa dos two compodes Nossa vocês viram como a gente toma dano nervoso desses bichão? Acho que vai ser ruim mesmo Apesar de que o Poffit tira bastante dano Eu vou mostrar os equipes para vocês E aquele compressor elemental terra também ajuda Só que potar desse jeito as potes brancas aqui É mais gasto do que eu estou disposto a ter no momento O que eu estou procurando aqui mesmo? Ah sim, sim, sim Ah, pote de fúria selvagem Aqui mais um Kobold Eita, já dropou aqui o nosso dano O que acabou? Foi o compressor elemental? Se pá foi, se pá não foi Ah não, não Esse Kobold não é fraco a terra Tudo bem, tudo bem O monstro mais forte desse mapa é fraco ao elemento terra Então é isso aí Se for usar um elemento aqui, use terra Aham, nos conformes, nos conformes O que vocês estão achando? O que vocês estão achando, bros? Aqui a XP é mais nervosa Mas também a necessidade de pote é grande demais É longe da cidade de Rachel Eita, já apareceram dois monstros ao mesmo tempo É Mé Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Vamos ficar só um pouquinho mais aqui Já que já estamos aqui E vamos ver E vamos ver quanto XP a gente consegue pegar Mostrar o alt aqui pra vocês, bros Olha só Olha só, esse machado gigante é temporário Comprei só pra... Vixe Vixe Comprei só pra Upi mesmo E assim que possível eu quero que esse Source não nos dê KS Assim que possível eu vou vender, revender esse machado lá em Prontera Hum... Se você tiver alguns Enes pra investir nos seus equipes de Upi Mesmo esses equipes que vão ser logo substituídos Eu acho legal porque vai te poupar Zene em pote, sabia? E vai te fazer upar mais rápido também Isso é, né? Se você conseguir comprar o equipe por um preço razoável Que você vai conseguir depois repassar para outro player Pelo menos com esse mesmo preço Não tendo assim prejuízo nenhum Não dá pra ser descuidado, né? Cada pote branco é quase um, tá? E rola Gretchen! Ah, deixa eu aproveitar já essa pausa pro HP Pra deixar aqui os salves do vídeo de hoje Y1rox Y1 Salve pra você, bro! João Pedro Renipê Um salve pra você, bro! Rodrigo dos Santos Souza Salve! Zeus Play Silver Stephen Tavares E eu acho que esqueci alguns nicks Por favor, deixem nos comentários desse vídeo Que eu descobri que esse é realmente o modo mais fácil de eu encontrar os pedidos de salve Porque eu simplesmente vou lá na busca do Google Chrome Escrevo salve e vejo todo mundo que pediu salve, viu? Que prática, bro! Diferente de ficar tendo que procurar screenshot Mensagem no Discord E todo dia eu tenho dedicado pelo menos uma hora Mais ou menos Acho que mais, eu não lembro mais Mas todo dia eu tenho dedicado um tempo A leitura dos comentários dos vídeos Vocês devem ter percebido que eu respondo sempre Oh, louco, senhor! Nojinho! Desculpa, desculpa, Gretchen Nossa, nossa, concentração Puffet Eu falei que a gente tem que casar ele logo Com essa Gretchen aqui Porque senão Meu Deus do céu Concentração, Puffet Mente Mente na aventura Na caça aos monstros Porque os cidadãos Indefesos de Rune Midgar E o Sacro Império de Arunafelt E da República de Shvardswald Precisam de você Ei, Link! Ei, Link! O nome é Puffet Vocês curtiram o novo cabelinho do Puffet, bros? Demorei Meses pra pensar nisso Mas acho que finalmente ficou bom, né? E parece bastante original Não me lembro de ter visto outra pessoa Com essa combinação aqui De rabo de cavalo vermelho Mais o corte lâmina espiritual É esse o nome do penteadinho? Eu não lembro mais Eu não lembro mais E eu adoro tanta safadinha Que me lembra a nave do The Legend of Zelda Um breve resumo da história do Puffet até aqui Ele opou no caminho tradicional dos grupos Não recebeu leit Nem nada do gênero Até porque eu não tenho dinheiro Pra pagar por leit Eu tô com alguns equipes aqui Até que bem daorinhas Só que a maior parte deles é temporário E eu vou revender depois E conseguir de volta o Zen que eu investi nisso Para upar mais rápido E para gastar menos em consumíveis Porque lembrando O Zen que você gasta em consumível Foi Mas o Zen que você gasta em equipe Se você não pagou demais em fronteira Você pode revender depois E olha só Fica elas por elas Agora estamos de volta aos rouen Porque Kobold tava embaçado, bro! Um salve para Esse aí é o Saga, não é? É o Shura do Saga? Conheço esse brozinho Eu conheço todos que comentam com frequência nos vídeos Na verdade Não sei se vocês acreditam Mas como eu tô sempre lendo Então, como eu tô sempre lendo lá os comentários Quando vocês comentam em todos os vídeos É impossível não lembrar de vocês Opa, me adicionaram aqui Deixa eu fechar essa janelinha Anopheles Que nome chique para um enxame de insetos É um enxame de insetos, não é? É Poffit? Ai, Deus, fadinha Se se perde lá em Clock Town Não, pera, qual que? Se se perde lá em Hyrule E depois não se lembra do nome do seu novo mestre Mestre, eu sou a mestra aqui Senhor Poffit Aqui o Todo-Poderoso, olha só Sabia que era você? Eu lembrei perfeitamente E você, Saga? Bora pegar aquele Job 70 Acabaram os Buffs Vamos sair, vamos sair cavalando neles Cavalo de pau Pronto Aqui a gente também gasta um pouquinho de pote Principalmente se a gente morgar E perder o horário dos Buffs Mas, mas, mas Nada no nível dos Coboads Bro, se você for usar conversor elemental Não paga 10k, viu? Tem uns brozinhos que cobram 10k lá em Prontera Eu nunca paguei mais do que 5k Num conversor elemental Não importa o elemento Não importa da hora Se tá caro Eu vou sem conversor mesmo E tiro menos dano Não tem problema Depois eu posso gravar aqui No mesmo mapa Um Upi usando só a equipe Z E comparar o dano Só que, com certeza Eu vou pelo menos encantar a arma Com o elemento terra O elemento apropriado aqui Pra alcançar Hoenn Porque só aumenta demais o dano Aumenta demais, bro Outra coisa que dá um efeitão danado É o força violentíssima Só que custa 5k cada uso Só que, dura bastante Até dura uns 3 minutos É isso? Mais ou menos Não lembro Exato Daqui a pouco eu confiro E então acaba sendo muito mais barato Do que usar um veneno mortal O que eu tô acostumado já a usar lá com o sicário Vocês dizem obrigado, bros? Pro Sacer Pro Sumo Pro AB Quando ele dá buff pra vocês Eu sei que é meio que obrigação dele O papel dele no grupo Só que a gente também dá obrigado Pra, sei lá A moça do McDonald's Quando ela serve hambúrguer pra gente Né? É o papel Epa, epa, epa Agarra o meu pinto Ele tá nos olhando Tô olhando pra ele Foi embora Tchau Agarra o meu pinto Só agora eu me toquei nesse nick Não acredito que eu li isso Meu Deus Meu Deus Ah é Eu tô com o barro exalto Com as mensagens particulares bloqueadas Se fale mandou PM aí Fica meio tenso de responder aqui Durante o whoop insano Tá me entendendo, brom? E a gente tá gastando 5k A cada alguns minutos aí Então cada segundo É precioso Porque nós é pobre Nós tá gastando zene Se fingindo de rico no vídeo Tá me entendendo, brom? Não dá Não dá pra desperdiçar zene não, brom Meu Deus Ah se mob Ah se mob Aqui nesse mapa não tem mobão, sabe? É difícil de fazer Aqueles mobões dos outros vídeos Mas Dá pra se divertir, né? Opa, o que que acabou aqui? O que que acabou? Vamos usar tudo logo Pra ver se o dano melhora Hum Pelo visto é o elemento terra Que saiu da arma Alter Que Alter Que 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 Ai desculpa Não sei Não sei o que tá acontecendo Comeco, brom Acho que é saudade Saudade da Gretchen Aquela cafra Loirinha de Alberta Ela não é a única cafra Loirinha de Alberta Porque elas se revezam Elas são tipo Enfermeiras Joys Só que Aquela é a única Gretchen Se você quiser Uma waifu Para você Invente um nome Para você, brom Se você quiser Uma waifu Para o seu char Invente outro nome Please E muito obrigado Brow Por estar aqui Junto comigo Junto com o Popit Junto com os outros Brows Nesse momento Tão especial E eu vejo você No próximo vídeo Continuem Upando Carneiro Rio Reis Boa vima Parabéns E que seja só o começo Parabéns pelo 1k A comunidade do rag Agradece seu esforço Em juntar a todos Vou lutar pelo 99 Barra 70 Porque qual seria a fórmula De eu e você virando mecha juntos? Dois pi e raio Afinal É lá Numa circunferência Onde a gente faz a quest Para virar mecha Entenderam? Dois pi e raio Dois pi e raio Obrigadas nerds Orihara Izaya Também comentou Olha só Sobre o vídeo de ontem Nobi nos informa Aqui nos comentários Do vídeo Aquela no travesseiro De corpo É a Misaka Mikoto Do anime To Haro Majutsu No Index Amo ela S2 E acho que quero matar Aquele cara segurando O travesseiro Só acho Muito obrigado Pela informação Nobi Também fiquei muito curioso Por conhecer esse anime E quem sabe ter A Misaka Mikoto Como waifu Afinal No waifu No laifu à me Dois pi e raio No i Para o Paixote Dois pi e raio No i Dois pi e raio Eu No i